A privatização do setor elétrico no Brasil completa 25 anos em 2021. A advogada e economista Helena Landau ministrou a aula inaugural da pós-graduação em Direito Econômico e Regulatório da PUC-Rio abordando o assunto. O tema voltou a ser discutido por causa da medida provisória 1031, que trata da privatização da Eletrobras. O texto já foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. A MP serve para você acelerar o jogo de faz de conta, que vai ter um estudo, entregar esse estudo ao TCU para acelerar, e foi uma aposta do Bolsonaro, que no pôquer, todo mundo diz o all-in, foi com tudo, isso só vai com tudo quando você tem uma mão boa. Por quê? Porque se a MP caduca, acabou de vez a privatização da Eletrobras. Helena Landau atuou na equipe econômica do país no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em meados da década de 90. Ela contou um pouco de sua experiência enquanto esteve à frente da questão e fez um apanhado histórico do setor elétrico desde a década de 80 até os dias de hoje. Em 93, é o início da reconstrução regulatória e financeira do setor, preparando para a privatização. Quando eu chego no BNDES, em agosto de 93, Light e Excelsa está parada, tanto Light e Excelsa. Por que Light e Excelsa entram no programa de privatização? Porque elas eram distribuidoras federais. Em geral, as distribuidoras são estaduais. A economista defende as privatizações no setor elétrico e em todos os outros setores do país. Para ela, a solução é o investimento pela iniciativa privada na Eletrobras. O Brasil não tem investimento para manter a Eletrobras. Quem for contra a privatização tem que saber que a Eletrobras vai cada vez ter menor relevância no setor elétrico. Helena Landau comentou também o mais recente apagão no Amapá, ocorrido em dezembro de 2020. O Estado ficou 22 dias sem energia elétrica depois que um incêndio destruiu um transformador. Especialistas já haviam alertado para problemas nos serviços prestados pela concessionária e para a falta de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica e do operador nacional do sistema. Houve um erro, que a gente não pode dizer que é o erro da privatização nem o erro da empresa pública. Uma tragédia daquelas que aconteceu na Amapá precisa de uma sequência de erros. Então não dá para dizer quem é o culpado ou o único culpado. Com aulas 100% online, o curso de especialização em Direito Regulatório não é restrito a advogados. O principal objetivo da pós-graduação em Direito Econômico e Regulatório é discutir as inter-relações entre direito e economia. Então discutir não apenas a regulação, discutir o direito da concorrência, que é fundamental para as empresas e discutir inclusive aspectos relacionados a políticas públicas. Ou seja, fala-se muito de uma análise econômica do direito, mas a gente também no curso faz uma análise jurídica da economia. O curso é voltado para profissionais não apenas do direito, mas para pessoas que lidam diretamente com regulação.